Vamos ir do Galo! Vamos ir dos atleticanos! Tomou de 4 de novo, galera! Pelo segundo jogo consecutivo, o Galo levou de 4, dessa vez para o Vitória, cara. 4x2 o placar do jogo, que maravilha, hein? Cara, vou trazer aqui para vocês as reações e a revolta dos caras do canal 98 Live de BH. Vamos ver o que eles vão falar, galera! Uhul! Estão felizes pra caramba! Que rodada espetacular para o Mengão, que é o líder do campeonato. Vamos lá para o vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Os créditos são do canal 98 Live, link na descrição. Simbora, vamos lá! Cadu neles! Galo é gol! Lá dentro é gol do Galo! Um presente na saída de bola do Vitória! Um presente na saída de bola do Vitória! Deu mole a saída de bola do time da Boa Terra! Uma golvada do Escarpa para o Cadu! Arbitragem falando de impedimento, Iguinho! Não valeu! Anulado, o Cadu estava em posição irregular à frente da banheira. Anulado, que seria o primeiro gol do Atlético. 0x0! Vai para cima o Sport, meia esquerda, tentativa de abertura. Ponta direita para Cáceres, tenta o cruzamento. O Vitória tem chance em bater! É gol do Vitória! Em seguida! Gol do Vitória! Loucura! De um gol do Atlético no lado para um gol do Vitória. 7,5, Vitória faz uma 0 com o Mateuzinho na entrada da área. Chute em curva e a bala entrou. 1 para o Vitória, 0 para o Atlético Silveira! Essa expressão cabe aqui neste momento. Cara, do céu ao inferno em segundos. O Galo fez o gol, foi anulado e em seguida o Vitória fez o gol. E no contra-ataque muito rápido do Vitória. A resposta foi muito rápida. A jogada pela direita com o Cáceres. Ele fez o cruzamento, ele buscava o Alejandro, mas no meio do caminho houve um desvio na zaga do Galo, um desvio no Alisson. Sobrou na entrada da área do Mateuzinho, o principal jogador do Vitória nesse campeonato brasileiro. Ele teve tempo de dominar, olhar para o gol e bater com a perna esquerda. Bola no alto das redes do goleiro Everson, que foi buscar a bola e não achou nada. Golaço do Vitória que abre o placar agora. 1 para o Vitória, 0 para o Atlético. Mas é para o Batalha que ele tem que marcar com o pé, né? Com o olho não, né, Gil? Não só o Batalha, né? Porque todo mundo ficou olhando o Mateuzinho receber essa bola na infelicidade do Alisson, né? Que fez o certo. Que foi fechar o espaço, marcando a chegada do Cáceres, tentando tirar o espaço ali. Mas na interceptação a bola bate na cabeça do Alisson e mela para o Mateuzinho. Sobra para o Mateuzinho na entrada da área. O que que o Batalha faz? Fica olhando o Mateuzinho dominar a bola e finalizar. Nessa não dava para o Everson. Foi lá no ângulo. Então, meus amigos, se não tiver seriedade, se não tiver marcação, se não levar a sério o jogo, tirar o espaço do adversário, ainda que seja o lanterna da competição. E se for assim, meu amigo, daqui a pouco quem vai ser o lanterna vai ser o Galo, né? Acorda aí, viu, Galo? Tá certo que tudo que vai e entra, mas culpa nenhuma do Everson, né? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Ataca o Galo, ponta direita, lá vai o time atlânticano de Kadu, vai para a proteção. É lateral ofensivo para o Atlético, tá no chão. O Kadu reclamou lateral de escarpa. O garoto prepara-se, Sarávia, meio esquerda para Igor Gomes, virou o jogo. Abriu para Romulo, tentou cruzamento, o Galo tem o domínio, tira a defesa do Vitória. Corta a defesa baiana. Jogo quentíssimo na Boa Terra. Tá um para o Vitória, zero para dentro. Que loucura, velho. O Galo faz gol impedido. É loucura, loucura. O Vitória nos segundos seguintes. Mas aqui, o Vitória só sai assim. Olha o posicionamento do Vitória. Todo no campo defensivo. Vai, Galo. Lá vem Kadu, abertura. Ponta direita. Buscada para a escapa. Ajeitou, traz para o meio. Dentro da tabela. Buscou o giro. O Atlético tem a chegada. Jogador do Galo para o chão pediu pênalti. Jogador do Galo pediu pênalti. É o Zarátio. Fez um giro maravilhoso na entrada da área. Batiu para cima, tomou um carrinho. Marcelo de Lima Henrique falou que pegou na bola primeiro, mas não pegou, hein? Era o Pedrinho, na verdade. Não pegou o pênalti. Essa bola vai ter que revelar, Madeira. Vai. Gustavo Scarpa. Pênalti em seguida. Pênalti para o Galo. Meu Deus do céu. Pênalti para o Galo. Aquela catiba tradicional. Vamos chegar a 13. Vamos chegar a 13 minutos. Do primeiro tempo, Vitória está ganhando 1 a 0. O Galo tem a chance do empate com Scarpa. Atenção. Amigo da 98, autorizado, bate o Scarpa. Scarpa. Lá dentro. Scarpa. Gol. Lá dentro é o gol do Galo. O meu 10. Veste a número 6. O meu 10. Veste a número 6. Gustavo Scarpa. Mais para o meio do gol do que para a esquerda. E coloca a bola lá dentro da rede. O Galo empate. E Guinho. Batida firme. Batida forte. Rasgando a grama do Barradão. O goleirão Lucas Arcanjo foi nela. Passou por baixo do goleiro que chegou a encostar e morreu no fundo das redes. O Scarpa ainda saiu assim, ó. Que alívio. Balançando. Que alívio. Quase que eu perdi. Mas o Atlético empateu a partida no Barradão. Mas perdeu. Tabela com o Luan Santos. Parou. Prendeu. Pensou de novo. Leonáudio Volante. Vai entregando. Bala pela meia direita. Ficando ali na zaga do Vitória. Com o Caio Vinicius abriu o ponto da direita. Lá vem o ataque do Vitória. Cruzamento. Que liberdade é essa? É gol do Vitória. Nossa senhora, gente. É gol do Vitória, gente. Nossa senhora. Que liberdade foi essa? É gol do Vitória. Nossa senhora. É. Ficou legal isso aí. Oliveira é gol do Vitória. Nossa senhora. Tem Silveira. O Vitória já vinha cantando essa jogada faz tempo. A jogada pela linha de fundo. Lançamento para o Cáceres. O Cáceres leva na linha de fundo e ele faz o cruzamento para trás. Para quem chega. Falta cobertura. Todo mundo fecha para dentro da grande área. Falta cobertura na entrada da área. O Oswaldo estava caído. Sentindo alguma coisa por ali. Quem chegou? O volante. O William Oliveira. Que é jogador mais de marcação. Mas apareceu na grande área com toda a liberdade do mundo. De pé na esquerda. De primeira. Só tocou para o gol para o canto esquerdo do Everson. Que foi na bola. Deu um tapinha nela. Mas ela morreu no fundo do gol. O William Oliveira. Está com o faro de artineiro no campeonato brasileiro. Viu? Faz o segundo gol do Vitória. Agora Vitória 2. Atlético 1. Gilberto Campos. Salmadeira. Falha bizarra. Bizarra da marcação do Atlético. O Zarate não acompanhou. Os volantes estavam dentro da grande área. Como bem descreveu o Vinny Boy. Agora. No primeiro gol não. O goleiro não teve nenhuma culpa. Mas nessa aí. Essa aí dava para o Everson. Essa dava. Tanto é que ele toca na bola. Nessa né. A gente não vai aliviar não. Por isso que a gente brincava aqui. Se não era o Matheus Mendes. Se não fosse o Matheus Mendes naquele jogo contra o Palmeiras. Meu Deus. Ponta direita. Espaço para ele. Balançou. Vai para a jogada. Ponta direita. Levantamento. O segundo pau. Meu Deus. Sobrou livre. E bateu. É gol do Vitória. Nossa senhora. É gol do Vitória. Nossa senhora. O cara pressiona, 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 pressiona. Vitória bate para o gol. É gol. Bateu para o gol. É gol. Bateu para o gol. É gol. É gol. Três a um por Vitória. Uhul. Silveira. Você descreveu totalmente essa jogada toda. O Atlético pressiona, cria, ocupa o campo de ataque na primeira estocada. Primeira mesmo do Vitória. O Matheusinho domina, cruza e aí a bola sobra para quem? Para o William Oliveira. Ele que fez o segundo gol do Vitória. Teve tempo de dominar no peito, baixando a grama e mandar de primeira para o gol. O William Oliveira. Repito, é volante, mas joga muito ofensivo no time do Vitória para fazer o terceiro gol do rumo para o negro baiano. Três a um no placar. Gilberto Campos. Ah, difícil, né? O defender. Não dá para defender ninguém. O Pedrinho, a gente sabe que fisicamente não ganha nenhuma de ninguém. Então nem é função dele. Sarávia. Estava ali, virou o rosto na hora que o atacante prepara-se para finalizar. E o Everson, que... Bom, se não é o único culpado, também difícil defender, né? A bola passou debaixo do braço dele. Complicado. Ai, 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 o Vitória ataca, cruzamento, cala do gol! Meu Deus! Culebra! Vitória! Culebra! Culebra faz 4 a 1 para o Vitória no contra-ataque. Cala do gol, Silveira! Contra-ataque rápido do time do Vitória. Pegou a zaga do Atlético completamente escancarada. Desorganizada ao extremo. O passe pela ponta direita para o Jean Mota, que acabou de entrar. A primeira participação dele. Ele serviu do lado esquerdo para quem? Para o Culebra, que também acabou de entrar. Recebeu livre ele, o Everson e o gol. E aí, faltou frieza. Aliás, sobrou frieza para ele. Faro de artilheiro do Culebra equatoriano. Só escorou bola para o fundo do gol. Culebra! Acabou de entrar. Ele queria jogar, o Oswaldo estava cortado para não jogar. Ele entrou agora com o Culebra. Faz o quarto gol. 4 a 1, Vitória. Bom, esse 4 a 1 do Vitória tira todos os méritos da vitória do Palmeiras, né? Tipo assim, também, né? Não, tira não. Com essa zaga aí, com essa defesa. Zaga! Volante! Laterais! Goleiro! Que desastre o sistema defensivo do Atlético. O Milito vai ter que se explicar. E vai ter que dar uma resposta para o torcedor do Atlético. Porque não é possível. O time toma 8 gols em 2 jogos. 8 gols! É um absurdo, Madeira. Ele toca a bola. Lá vem Galo. Bolaça do Robert. Para o escapa. Bateu! Bate na zaga! O Galo tem chance! Palacios bateu! Gol do Galo! Gol de Palacios! Gol do Galo! Gol do Galo! Galão da massa! Lá dentro é gol de Palacios! É gol do Galo! Passe excelente do Robert para o escapa. Defendeu a queima-rompa. O Lucas Arcanjo. E de pé direito. O Palacios faz o segundo gol do Galo. Aí o Robert, que não servia para jogar no Galo, né? Fazendo a jogada do gol. Deu um passe esplendoroso para o Gustavo Escapa na meia-esquerda. Invadiu a área. Bateu cruzado. O goleirão rebateu. E lá do outro lado, do lado direito, chegou o Palacios. Palacios afundou no cantinho entre o goleiro e a Trave fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Quem sabe esse jogo serve para, pelo menos, o Milito parar com essa palhaçada de inventar que o Robert não serve para o Atlético. E colocar esse monte de carniça em campo e deixando o menino que é bom de bola no banco. Perder de quatro, tudo bem. Mas, pelo menos, o Galo fez dois gols. Aê! Ficou menos feio, né? Contra o Palmeiras. Foram 4 a 0, né? Só que tem a desculpa da expulsão do Hulk, né? Só que hoje não teve expulsão, né, galera? E jogou contra o Vitória. O Vitória, para mim, com todo respeito ao Vitória. O Vitória briga para ficar ali, ó, fora do Z4 ou no Z4, né? Para não cair. Briga para não cair, cara. Essa é a missão do Vitória no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, logicamente que eu sei que tem muitos desfalques, tem jogadores convocados. Paulinho foi expulso, o Hulk foi expulso, mas isso é problema deles. Quando o cara desfalca o time por lesão, por convocação de seleção, tudo bem. Agora, quando o cara arruma confusão e é expulso, daí, ó, problema de vocês. Gostaram do vídeo? Gostaram? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro. Quem que lidera? Quem que lidera? Segue o líder, pô. Mengão 21 pontos, Botafogo 20, Palmeiras 20, Paranaense 18, Bahia 18, Cruzeiro 17. O Cruzeiro está na frente do Atlético Mineiro, hein? São Paulo 15, Red Bull 15, Internacional 14, Atlético Mineiro, Galinho 13, Juventude 13, Fortaleza 13, Cuiabá 10, Criciúma 9, Vitória 9, Atlético Goianiense 8, Vasco 7, Vasco! O Vasco está com 7 pontos! Essa vitória foi muito importante, né? Porque o Vitória estava ali em 17º. Agora o Vitória subiu, saiu do Z4, foi para 15º e empurrou o Vasco para o Z4. Corinthians 7 pontos também no Z4, o Grêmio 6 pontos e o Fluminense 6 pontos. Só que detalhe, hein? O Grêmio tem 2 jogos a menos. Se, por um acaso, o Grêmio vencer esses 2 jogos a menos, ele sai do Z4, certo? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Quero pedir aqui para você, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Você prestou atenção nas duas pontas do campeonato, da tabela do campeonato? Olha aí, Flamengo 1º, Fluminense 1º, Lanterna. Tem Fla-Flu domingo, hein? O 1º contra o 1º. Ihuuu! Tomara que seja mais uma lapada, uma goleada aí para demitir mais um técnico, porque o técnico do Vasco caiu. Quem sabe com a vitória do Mengão o Diniz também não cai, né, galera? Eu vou rir pra caramba. Valeu, tamo junto. Saudações. Fui!